Esta associação, tendo em conta que estamos a lidar com crianças, quisemos verificar as consequências da política social e laboral que hoje existe no nosso país e aquilo que verificámos e constatámos é que por efeitos dos problemas do desemprego, problemas que têm a ver com os cortes nos salários, problemas que têm a ver com o corte do abono de família para centenas de milhares de crianças, hoje nesta instituição, nesta associação, existem pais com dificuldades imensas em pagar a prestação mensal, é evidente que a instituição suporta, mas esta linha de agravamento em que, de uma forma inaceitável, é este setor etário, as crianças que correm o maior risco de pobreza, é uma aberração, é uma injustiça que contraria aquele comando constitucional de que o Estado é responsável por apoiar, portanto, a infância, a velhice e na doença. E estas consequências desta política, em que, por exemplo, se considera que quem ganha o rendimento de uma família per capita de 628 euros, a criança já não tem direito a avão de família, portanto, e por isso eliminaram o quarto e o quinto escalão, para além dos 25% de majoração nos primeiros e segundos escalões, isto tem consequências dramáticas e nós consideramos que é uma questão a voltar a insistir na Assembleia da República, particularmente tendo em conta que há um direito que deveria ser universal, é um direito que não é dos pais, é da criança e que, nesse sentido, vamos procurar, através de iniciativa política e legislativa, repor aquilo que foi retirado, portanto, às famílias. Mas, de qualquer forma, a grande conclusão desta visita é a confirmação das consequências sociais e consequências para as crianças que resulta do desemprego, dos cortes nos salários, dos cortes de direitos dos seus pais e, digamos, a sobrecarga e as próprias instituições, que, neste momento, estão sujeitas, tendo em conta que não há pagamento, não há pagamento, mas não há expulsão das crianças, obviamente, mas é um drama, é um drama.